O Tempo Hoje de Noronha, tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada pela manhã e noite com intensidade fraca. Nesta madrugada, a temperatura mínima registrada foi de 14 graus no sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta quarta são de 30 graus no litoral, 28 no agreste, 31 graus no sertão e 29 graus no arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento aos avisos da APAC, tomando as devidas precauções pelas condições do tempo. Para saber mais detalhes, acesse o site apac.pe.gov.br, repetindo apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Gabriel Abar.